O Lyon demitiu o técnico brasileiro Silvinho. A decisão ocorreu um dia após a equipe perder por 1 a 0 para o Saint-Etienne pelo campeonato francês. A derrota do domingo foi a quarta em nove partidas do Lyon, que ocupa o 14º lugar na classificação com apenas nove pontos, um a mais do que Dijon e Metz, que estão na zona de rebaixamento. Silvinho foi auxiliar do técnico da seleção brasileira Tite e chegou ao Lyon no último mês de junho, após um pedido de Juninho Pernambucano, apesar da pouca experiência como treinador. Ele substituiu no posto Bruno Genésio.